Então, olha só, para a gente fazer uma produção de batatas que tem uma intenção de ser batatas produzidas em atacado e que tem uma validade mais longa, eu vou te desaconselhar a trabalhar com óleos e trabalhar com a utilização de gorduras, tá? Gorduras pasteurizadas, gorduras neutras, gorduras compostas. Por quê? Porque ela tem uma durabilidade maior no seu preparo, existe menor quantidade de troca. Então, essa gordura, as gorduras, elas fazem com que a batata dure mais tempo depois de embalada. Então, assim, o que varia muito nessa escolha entre óleo e gordura é qual o tempo que você quer. Agora, você fala assim, não, eu quero fritar batata para o cliente comer agora, entendeu? Eu só vou fazer, fritar ali, o cara come na hora, paga ali e tá tudo resolvido. Eu não vou produzir nada, uma batata chipsinha atacada, espiralinha atacada, eu não vou fazer batata palito congelada, resfriada, não vou fazer nada disso, só o cliente comer na hora. Então, para qualquer uma das batatas, se for esse o caso de não fazer em atacada, é produzir com a gordura, com óleo de milho, tá bom? O óleo de milho vai ser a melhor opção para você trabalhar, fechou?